A minha proposta permite que seja aplicada a lei penal, seja tratada como maior, um adolescente entre 16 e 18 anos, em alguns casos especiais, ou seja, quando ele comete um crime grave, um crime considerado crime de hondo, ou quando ele é reincidente várias vezes em crimes como lesão corporal grave, crimes violentos. Nesses casos, o juiz pode, o juiz que está julgando o ato infracional, o juiz da infância e da adolescência, pode, sempre a pedido do Ministério Público, apurar os antecedentes da pessoa, saber se ele tinha juízo suficiente para compreender o que estava fazendo, verificar os seus antecedentes, e nesses casos ele poderá, se considerar que aquele adolescente acima de 16 anos tem condições de responder pelo que fez, poderá, então, aplicar a lei penal.